O Botafogo vai subir a bola, vem com a gente, é o NBB Caixa, o basquete acontece aqui. Matias, deixa a cortinha ali com o Pecos, faz a proteção, Matias, Pecos vem pra primeira bola de três lá dentro. A décima sétima edição do NBB. Já vem pra dar o troco também, bola lá dentro. Trabalhou pro Matias, na bola de três, chorou, caiu, mais três pro Botafogo. Então são duas equipes, por mais que seja o início do campeonato, já vem tanto treinando quanto tendo... Opa! E agora a enterrada bonita do Douglas. Dereck fez linda assistência ali pro Matias. Um novo elenco, também trazendo novos jogadores. A gente vai se familiarizando com todo mundo nesse comecinho de NBB. Olha o Pecos, batendo pra dentro e na bandeja, já fazendo mais... Oito a treze. E pra cima o Botafogo, Matheus, com o Mateuzinho. Pro arremesso de três, de novo lá dentro. Mais uma bola de três do Botafogo, vai a vinte e um. E tem conteúdos diversos por lá. Segue no ataque o São José, faltando um e vinte pro final. Vem pra bola de três, agora sim, lá dentro. Lá do meio da rua, mandou essa bola. Fogo reformulado pra temporada de dois mil e vinte e quatro, vinte e cinco. E olha a bola do Mota, de três, lá dentro. Pecos, na armação. Olhando a jogada ali com o Matias. Mais abertura pro Mota, na devolução pro Matias. Vem pra bola de três, direto lá dentro. Paulino. Matias, vem pra bola de três, direto lá dentro. Mateuzinho. Trabalhou essa bola, vem pra bola de três. O Percos com um verte mais três. De bola por ali o João. Ajeitou, vem também pra dar o troco. No arremesso de três também da equipe do São José. Bola de três. Foi o Chouro. Paulino. Mais uma bola de três lá dentro. Do Botafogo. Ruivo. Trabalhando com o Buiu. Fez blinda assistência. Lindo enterrada agora do Leão. O balão. Rebote nas mãos da equipe do Botafogo. Vem pra bola de três. Do meio da rua. Vamos de novo com o Alcaça. Mateuzinho. Vem ele mesmo pro arremesso. A bola chora e vai lá dentro. Mais dois pontos pro Botafogo. Vai girando o Botafogo, Mateuzinho. Tentava o passe pro Mota. Bem o Chouro. Roubada de bola. Vem pro arremesso. Dois pontos pro São José. Três do meio da rua. Deu aro, não cai. O rebote é do São José. Buiu. Acionando o Franco. Tentava ali a bandeja. Mais dois pontos. Do Botafogo. Torcida do Botafogo marcando presença. Douglas vai girando. O Chouro busca a penetração. A abertura pro Buiu. Na bola de três. Enfim, os três primeiros pontos do último. Curtindo esse primeiro dia de NBB. Na penetração por ali. Chouro. Vem pro arremesso. De três pontos. Bola lá dentro. Mais três pro São José. Não falta não. Olha o Dereck. O São José vai fazendo a marcação, pressão. Vem o Franco pra bandeja. Arremesso. Mais dois pontos. Aí. Fica nas mãos de novo do Franco. Vieta. Ele acelera. Vai pra dentro. Pra botar mais dois pontos pro São José. Tá na briga pela recuperação. Mateuzinho. Ajeitou pro Matias. Na bola de três. Bota lá dentro. Mais três pontos pra ele. O cestinho do jogo. Chouro. Vem pra bola de três. Do meio da rua. Lá dentro. Linda. Bola agora do Chouro. Já dá o... Oito pro arremesso. Pecos. No passe picado. Linda assistência pro Dereck. Colocar mais dois pontos. Nas mãos do Mota. Vai terminar o jogo. Fim de papo. Na Farmaconde Arena. O Botafogo vence. Fora de casa. 81 a 70. Na estreia aí das duas equipes. O técnico.